O arrombador foi flagrado pelas câmeras de monitoramento do hotel. Discretamente, o homem aproveita que os hóspedes estão dormindo para testar se as portas dos quartos estão abertas. No momento do crime, ninguém percebeu a presença do arrombador. O hotel fica localizado aqui na Avenida Barão de Gurgueia, na zona sul de Teresina. O arrombador ainda não foi encontrado pela polícia civil. Segundo informações, ele invadiu o estabelecimento pelo menos três vezes, sempre utilizando a mesma técnica criminosa. Para ter acesso ao hotel, ele arromba o portão principal e aí consegue furtar os pertences dos clientes. Ainda de acordo com a polícia, os hóspedes do hotel estão com medo. O chefe de investigação do terceiro distrito policial já está com as imagens. Os proprietários do hotel, inclusive, registraram um boletim de ocorrência e pedem providências. Não é a primeira vez, já são mais de uma vez, de duas, três vezes. E eles já estão criando um pânico no hotel, pedindo a nossa colaboração. E com certeza ele está apavorando. E a gente teve analisando essas imagens, parece que está aparentemente drogado esse indivíduo. Ele não se incomoda com as câmeras. Mas com certeza a gente vai identificar ele e prender esse indivíduo. Nós estamos pedindo mais uma vez uma colaboração da imprensa, que é parceiro, e da população que sempre nos atende. E o telefone vai ficar no Visu aí, para contato. É o WhatsApp, pode, as informações vão ficarem mantidas em sigilo. É um arrombador que está se especializando aqui na região em hotéis. Mas com certeza a população vai ajudar a gente e a gente vai chegar a identificar esse indivíduo.